E esse foi a sua última empreitada de sair, de excursionar, de ter banda, você depois chegou a... Não, se você botar aí, vai cair o vídeo, nossa, infelizmente o YouTube, ele não é generoso nesse sentido. Porra, mas a música é minha, é da minha banda, caralho. Aí ele vai punir a gente, vai mandar o direito pra algum lugar que você nunca vai receber. É, 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 sensacional, muito bom isso, senhores. Mas me diz o seguinte, essa... Eu não posso tocar o que é meu. Não pode, nem eu, né? Eu já recebi o strike com música minha. Isso é sensacional. É, muito doido isso, né? Porque... Ele pode, eles podem. Eles podem, eles podem. Mas você nunca mais, depois do Erva, teve esse envolvimento de sair de turnê com... Não saí, eu não saí tocando com o Capital, cara. Você produziu e foi com o Capital. Depois, quando o disco acústico, né? A gente se juntou pra fazer aquilo. O Capital, você falou. É, foi uma sequência de trabalho muito grande. A gente passou um mês ensaiando já no teatro. Incorporei, a gente chamou o Kiko, tava precisando e tal. E uma série de coisas. O Acústico MTV, né? É, gravadora. Então foi um envolvimento grande. Mas dali, eu segui tocando com eles. Eu fui tocando até o Rock in Rio. Foi o último show acústico. No Rock in Rio, foi o último show do acústico. E você ficou mais de um ano, então, na estrada com eles? Depois eu ando a sair fazendo PA. Dessa brincadeira toda, aí agora vem um negócio muito louco. Dessa brincadeira toda, tocar guitarra, produzir, tocar baixo, cacete, né? O que eu mais gosto é fazer PA. Não existe nada igual. Não tô fazendo agora porque não tenho tempo. Mas é topo da pirâmide. É mesmo? Eu sei que você é gigante mixando. Pô, fiz muito tempo com o Lulu. Além de ter tocado com o Lulu em trio, lá atrás, antes do Erva. Tem uma coisa engraçada. Vamos lá, conta essa história aí. O dia que eu paro de tocar com o Lulu é um dia que tem um show Lulu e Erva Doce. E aí, nesse dia, o Erva Doce já foi fazendo um sucesso. É o último show que eu toco com ele. Então, é um trinho. Acho que tá arrebatado. Tocamos dois anos juntos. Muito show. Nessa época, o Lulu já tava também acontecendo? Tava. Tava lá no segundo e terceiro disco. Segundo e terceiro disco. 70 e alguma coisa. 80, 81. É uma série de shows que a mulher dele produziu, a Scarlet Moon, na época. Que foi ali na Lagoa, que chama Mamão com Açúcar. Um negócio desse. Era depois da praia, verão. Aí tinha shows. Seis horas da tarde, sete horas da tarde. Tive uma porrada de banda que tocou. Nesse dia foi no Lulu e Erva Doce. Um tadaço. Eu tô tentando aqui a gente tentar organizar cronologicamente. É difícil, né? Toda hora vai um negócio interessante. Eu mesmo não lembro das datas. Aí você volta. Isso encaixou aonde? Aí, se encaixou aqui. Mas você chegou a fazer piá pra algum artista também? Vai. Caramba, que muito doido isso, bicho. Como assim? A primeira aventura foi com a Blitz. Na volta da Blitz. Pedro Jogarib era muito amigo meu. O Evandro tinha tocado anos com ele também. Ainda toquei com o Evandro várias vezes. No início da Blitz eu participo. Logo no iniciozinho. Antes. Aí surge o Erva Doce, eu já pulo fora. Mas alguns ensaios. Chegamos até alguns ensaios. Mas aí surge essa de, vamos viajar? Você encara um piá? Eu fui. Comecei a fazer. Pô, no primeiro ano eu ganhei prêmio. Logo depois fui pro Lulu. Mas por que você quis? Pela curtição de fazer um piá mesmo. Estava curtindo, né? A mixagem, na hora. Não tem. Você errar, cai. Não volta a fita. Não pode voltar a fita. A rapidez, o negócio, você tem que fazer isso aí. Desenvolveu, foi pra outro lado a história, meu amigo. Aí desenvolveu muito. E você fez piá com quem, então? Fiz piá com Blitz. Fiz piá com Lulu. É, fiz piá com a Ana Carolina. Muito tempo. 11 anos. E também, enquanto isso, você estava trabalhando em outras coisas. Produzindo. Eu parei com a Ana por causa da Globo. Quando surgiu o negócio. Quando o The Voice. Já. Aí eu fui pra lá. E outras coisas. Prêmios. Heinegger Concept. Frigés. Fiz Frigés. Caraca, não sabia dessa. Minha escola é lá de baixo, cara. É lá de baixo. Entre outras coisas, o que acontecia lá no indício, além de quando o produtor levantava, fala, cuida daí. E quando o técnico levantava, ele falava, cuida aí também. E aí, sabe aquela coisa? Você só bota a mão no botão e não faz nada. Só bota a mão no botão e volta pra casa orgulhoso. Fala, eu que segurei aquele botão. Aí disparou, né, cara? Eu estudei muito o áudio. Estudou como autodidata? Sim. E aprendi com os melhores. É, isso aí. Porque são todos meus amigos, todos meus irmãos. E você via ali. Ensinei um pouco também. Então, os caras que são fodas. Eu estou aqui, essas fotos, você vai ver. Só um negro poda. Tem uma história engraçada na EMAI, da Mina Barreto já. A direção das gravadoras, a arte, a parte técnica, eram todas de alemão. Era austríaco, alemão, que cuidavam dessas áreas. Porque a EMAI, ela é da Alemanha? Não, é inglesa. Tanto na EMAI quanto na RCA. Na EMAI era o Zoltamerk, que na LCA era o Gunther. E na EMAI eu comecei a mexer, mexer, mexer. Já mexia, fora. Não, já. Em 80 eu fiz o meu primeiro estúdio. Que teve um momento que eu tive que ir lá. Os engenheiros da EMAI tiveram que ir lá no cara e convencer o cara que eu sabia o que estava fazendo. E era uma burocracia tão grande que a gente tinha um memorando no corredor da EMAI. O fulano de tal, pá, 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 Marcelo, o Bando, isso aqui, estava autorizado a mexer no equipamento mediante a presença de um assistente de estúdio. Pá, 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 pá. Uma burocracia fodida. Porque eu botava a mão, o cara reclamava. Como é que vocês deixam o cara botar a mão? Aí os caras falavam, o cara sabe o que está fazendo, sabe o que está fazendo. E aí foi indo, né, cara? E eu, então, eu começo a brincar nos equipamentos mais caros do mundo. Nive, SSL, press, o que é antigo, o que volta, o que hoje todo mundo quer. Era o que tinha sobrando. Só microfone caro. Então, sabia o som do microfone do outro, do outro, do outro. A orilha novinha. Uma ouvida já foi, já puf, gravou. Não, e disponibilidade, quando a gente está jovem, a gente não tem, o tempo passa, você está ali. E foi, os caras tudo bom pra caramba, só equipamento de primeira. Então, você aprende aonde tem que aprender, do zero, né? Hoje eu vejo muita gente usando o preset. O cara põe um preset lá pra voz feminina. Não que fique ruim, fica até bom. Quebra um galho. Aí tem sete aparelhos ligados no preset, só que o cara não sabe o que nenhum deles está fazendo. Não tem a mínima ideia. Está confiando ali. E nem como fazer aquele aparelho fazer isso. Eu tenho inúmeros plugins. Todos os plugins que eu trabalho, os programas são feitos por mim. Ponto. Eu ouço, modifico, gravo, é o que eu uso. Então, eu vejo isso com uma certa preocupação, né, cara? A pessoa, o cara está começando lá na frente, já ligando o plugin. Às vezes o cara nem ouviu a música, já. Pão, bumbo. Pão, põe o plugin de bumbo. Isso aí é bom pra tirar o cara da inércia, né? Porque ele já tem ali alguma coisa pra começar. Mas ele também perde... Mas o princípio é, primeiro, entender a música. Ouvir a música. Por que eu vou botar um plugin no bumbo que vai fazer um som... Se eu estou ouvindo uma bossa nova? Então, tem que ouvir a música, entender. Tem que ver. Até fiquei interessado em saber como é que funciona essa escola, né? Porque aqui eu vejo o negro já chegar lá na frente, mas tem que vir lá do zero, né, cara? O cara ia entender o princípio das coisas. Essa DMC Academy, cara, ela já tem uns 40 anos que eles estão lá. A escola começou com áudio, geraria de áudio. E a galera lá é daquele movimento do rock australiano. Tipo Australia Crown. Hoodoo Gurus. Você lembra dessas bandas? Hoodoo Gurus, que a gente chamava aqui. Spy vs Spy. Exato. E NexHass. Sim. Tem muito lá. Obrigado por ter assistido a esse corte do Starlink Cache. Você pode assistir o episódio completo aqui na descrição do vídeo. E aproveita se você é guitarrista para fazer parte da maior escola virtual do Brasil, exclusiva para guitarristas, tocando ali no QR Code, ou então na descrição do vídeo. Te aguardo lá.